Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão se curar O pobre se deu marro, gente Tem água, né? Tem água, né? Não é vício da batida querendo sim Prontinho, agora a gente tem que Tipo, se ferir, né? Passar nesse mato, porque a gente já passou A maioria, né? Ei, aqui eu! Ei, agora! Mandando ver Não é vício da batida querendo sim Eu morro! Eu morro! Bebeu da coração, perdeu a luta sim Deu de beber a vida de santeira Quero ser seu ser estar contigo Na minha cama junto com o coladinho Mandando ver Não é vício da batida querendo sim Já? Já, já, já! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Sempre fui guerreira Mas fui de primeira Me vi Indefesa A coração Perdeu a luta sim Calma, se você gostou do vídeo, garota já o seu gostei, inscreva-se no canal se não é inscrito, ativa o sininho para aparecer quando eu postar vídeo na notificação do seu celular Minhas redes sociais estarão aqui embaixo, então não esqueça, minhas redes sociais estarão aqui embaixo Ah, segue o meu Instagram, Alisson Oficial Então gente, nós se vê por aí, fui!